Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora das placas de carro aqui no Brasil. Vocês lembram que outro dia mesmo eles mudaram as placas de carro para o padrão do Mercosul e agora querem mudar de novo, ou pelo menos tem um projeto de lei propondo a mudança. Vamos entender porque esse projeto de lei é um lixo completo estatista, não serve para porcaria nenhuma, só complica a vida de todo mundo, tomara que não passe. Mas justamente porque é um lixo burocrata enorme é capaz de passar essa coisa. Vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por meteoro de imposto para castigar povo burro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, recentemente o Brasil adotou as placas do Mercosul, que é um padrão de placas único, que garante a unicidade entre os países do Mercosul e então facilita que você tenha um carro, que você de carro aqui do Brasil vá para a Argentina, para o Paraguai, etc. Então é bem tranquilo. Começaram a fazer essa migração. Ainda nem todos os carros migraram para novo padrão de placa. A maior parte já, né? Hoje em dia quase todo mundo já está com a placa nova. Mas ainda tem muitos carros aí em estados brasileiros com a placa antiga. E agora eles estão querendo mudar alguma coisa na placa. Para quê? Só para encher o saco. Tinha que ser. Não tem alternativa. O governo vive disso, de criar dificuldades para fazer você gastar mais dinheiro no final das contas. É só isso. E lógico, como sempre, eles apelam para segurança. Não. Porque isso vai permitir que você tenha mais segurança. Segurança é coisa nenhuma. Não vai mudar em nada isso aqui. Vamos entender qual é a mudança aqui. A mudança é essa aqui. Eles querem trazer de volta o nome das cidades. Então o que você tem hoje é isso daqui. Você tem uma placa do Brasil, Mercosul. E o número aqui, o código da sua placa e pronto. Acabou, né? Qual que é a grande vantagem disso? A vantagem disso é que você comprar um carro aqui no Rio de Janeiro, você pode levar ele para a Bahia, pode levar ele para o Amazonas, pode levar ele para onde você quiser. Não precisa trocar a placa. Em tese, você tem que trocar a documentação, tá? A documentação, quando você muda de cidade, em tese, você tem que trocar. Mas, de qualquer forma, a placa em si, você não precisa fazer toda uma placa de novo, resolver a coisa toda de novo, né? O que eles querem fazer? Eles querem justamente botar aqui o brasão do estado e o brasão do município, né? Ou seja, é uma coisa, uma mudança que vai certamente encarecer as placas, vai gerar mais oportunidade para fiscal aplicar multa. A sua placa aqui, a sujeira aqui, não está dando para ver o brasão do município. Então, multa por placa indevida, né? Ou seja, dá mais um monte de oportunidade de multar para os guardas. Os parasitas adoram isso, adoram a oportunidade de multar os outros. E também, é lógico, vai fazer com que sempre que você compre um carro em outra cidade, tenha que mover o carro de um lugar para o outro, você vai ter que comprar uma nova placa, mandar fazer um processo, vai ter que pagar o Duda. Bom, o Duda é aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é nos outros estados, mas cada estado tem lá o valor que você paga lá para fazer qualquer coisa com relação ao Detran, né? Enfim, vai ter que pagar o Duda, vai ter que dar dinheiro, vai ter que levar o carro, vai perder um tempo enorme, porque sempre leva um tempo enorme esse tipo de coisa, por uma coisa que não precisava, né? Mas, poxa, por que esse negócio? Aí o cara alega que, ah, não, no início eles disseram que ia ter um banco de dados unificado com todas as placas, de forma que isso seria inútil. Basta você pegar o número da placa, você saberia todas as informações do carro. Mas isso nunca foi implementado. Então, por que diabos não implementar esse troço ao invés de fazer isso daí, né? Que coisa absurda é essa, de que não vamos complicar para todo mundo, porque a gente não conseguiu, o governo não conseguiu implementar um banco de dados, que é uma coisa que qualquer pessoa faz. Eu, se eu quiser, faço um banco de dados disso daqui agora. Ainda mais se eu tivesse poder de governo de obrigar as pessoas a me mandar a informação, né? Num instante ficava pronto esse troço. Mas, como o governo é incapaz de resolver o problema, como é que nós vamos fazer? Vamos foder o cidadão mais um pouquinho. Vão obrigar todo mundo a mudar a placa, pagar mais caro com a placa nova, para ter dor de cabeça na hora de transferir o carro de um lado para o outro, para o guardinha multar porque a placa não está visível, o negócio do município, do estado, não sei o que lá. Pois é, né? É isso daí. Olha só a idiotice que é que o idiota do senhor Luciano Alves, que é um inútil, mais um parasita da sociedade, está falando aqui no projeto de lei dele, né? O projeto de lei é o PL 2406 de 2023, dizendo que o cap do artigo 115 da lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, vai ter isso daqui. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, obedecer as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Hoje, para aqui a lei. E, aliás, nem precisava mudar a lei para esse caso, né? Bastaria o CONTRAN fazer a alteração do padrão lá para fazer isso. Mas o cara quer alterar a lei para obrigar que devem conter os nomes do município e do estado de registro, né? E ele está falando que deve conter os nomes. Então, já está meio estranho, porque no padrão de placa que estava previsto, não tem o nome do município, tem o brasão do município. Porque, se você reparar, de fato eles falam aqui que no projeto original dessas placas estava previsto que haveriam os brasões aqui. Mas aí, felizmente, alguma alma caridosa se apiedou do povo brasileiro e falou Pô, caramba, vamos criar uma complicação, botar brasão de município. Caramba, ninguém nem conhece brasão. Você sabe qual é o brasão do seu município? Eu não sei qual é o brasão do Rio de Janeiro. Eu sei sim, tem uns golfinhos diferentes ali. Mas, porra, caramba, que negócio é esse brasão de município? Vou parar com isso. Para que complicar esse troço? É lógico que ter mais um símbolo destacado aqui é uma coisa que vai ser mais complicada para fazer. Não tem como evitar, né? Tem um custo de você imprimir um negócio colorido aqui, né? E, lógico, não pode ser um negócio colorido de qualquer jeito. Porque se você botar um adesivo, por exemplo, o adesivo vai cair, você vai ser multado pelo guarda porque está sem o adesivo do município, do seu estado, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, olha a dor de cabeça que o cara quer causar. Por quê? A justificativa dele é que, ah, o governo não conseguiu fazer o banco de dados, então vamos fuder os contribuintes mais um pouquinho, vamos ferrar com todo mundo que tem carro, né? Para eles fazerem o trabalho para a gente, né? E detalhe, o governo tem dinheiro para caramba para fazer esse tipo de coisa. Sabe por que o governo não consegue fazer esses bancos de dados centralizados da coisa? Porque funciona assim. O Fundo da Público tem medo de perder a função dele, né? Então ele tem lá o reinozinho dele ali, que ele comanda naquela repartição dele ali, e ele tem medo daquilo ali ficar totalmente irrelevante e ele acabar sendo transferido para outro lugar, em que ele vai ter menos importância ainda do que ele já tem naquilo ali. Então, sempre que começa um projeto de compartilhamento de dados, o pessoal fica todo protetivo, né? Não o, sei lá, o chefe do departamento aqui do Rio de Janeiro fala, não, não posso dar meus dados, porque eu preciso ter segurança, não precisa de nada, não faz diferença nenhuma. Mas ele não quer perder o fato de que ele controla aqueles dados, ele é o dono dos dados, né? E aí o cara também vai de São Paulo e também, não, não quero deixar os dados, é minha obrigação cuidar da privacidade das informações dos paulistas e coisas. Então, porcaria nenhuma, não tem importância nenhuma. O problema do cara é cuidar do feudozinho, do que ele conseguiu no serviço público, aquele arremedo de poder que ele tem ali, que ele se acha todo importante porque controla aquele banquinho de dados de merda que ele tem ali. E aí, cara, é isso, é isso que acontece. É por isso que no Brasil você não consegue integrar base de dados de carteira de identidade, base de dados de placa de carro, esse tipo de coisa, né? E o mesmo motivo, evidentemente, acontece entre países, né? A porcaria do burocrata lá da Argentina é tão idiota quanto a porcaria do burocrata aqui do Brasil. Então ele também, no seu feudozinho, não, eu tenho que proteger isso daqui, não posso liberar informações e não sei o que é lá, e tem que ter um protocolo e não sei o que é lá, e com isso ferra a vida de todo mundo. E aí eles querem sacanear ainda mais o pessoal por conta disso daí. Olha só, eu tô dizendo pra vocês, de experiência própria, tá? É assim que funciona. Os funcionários públicos que estão em cada banco de dados, em cada unidade do Brasil, em cada município, em cada estado, eles atuam como o dono daquilo ali. Eles acham que não, que eu não posso ceder os meus dados, não. Como assim? E você vai me ceder o que dados? Porque eu tenho que fazer uma troca pra você me ceder dados também. Como se isso fizesse alguma diferença. A função dele é ceder esses dados. Os dados não são dele, os dados são do cidadão. Mas, enfim, é assim que funciona. O cara tem medo de perder a pouca importância que ele tem dentro lá da empresa pública que ele trabalha, e aí fica segurando esses dadozinhos lá no banco de dados dele. Eu juro pra vocês, é assim que funciona. Por isso que o governo não consegue controlar. Porque, para pra pensar, um banco de dados de placa de carro, é coisa trivial, pô. Quantos carros tem no Brasil? Vamos supor que cada brasileiro tem carro. 200 milhões de carros. Um banco de dados com 200 milhões de registros, eu faço aqui na minha casa. O meu PC roda um banco de dados desse. Então, ou seja, é besteira esse tipo de coisa. Só que, aí tem esse problema da interoperabilidade, do pessoal querendo segurar os seus feudos pessoais dentro da administração pública. Enfim, é isso daí. Esse que é o problema. O problema existe, o problema é o governo, mas o governo, lógico, pra resolver o problema, ele quer empurrar o problema pra você. Agora, olha a justificativa do cara aqui. Na prática, antes da troca das placas, deveria ter ocorrido a integração do Sistema Único de Informações de todos os países de interesse. Assunto que nem foi discutido na ocasião, ou seja, não passou de intenção. Ok, mas é o que tá na lei. Não tem e não tem. E ponto final, não precisa ter. Havia ideia? Havia ideia, mas não tem, né? A realidade é que todos os estados, porém, que os serviços de segurança ficaram muito defasados e inconsistentes. Com o passar do tempo, a crescente frota com placas que não indicam origem, a insegurança só aumentou. Por quê? Que diferença faz isso? Você tem a placa ali, o que? O município fazer alguma diferença? Não fazia diferença nenhuma. Olha a ideia do cara. Parece haver preocupação, e não sem razão, em especial em pequenas cidades do interior, onde a comunidade se comunica quando veículos não conhecidos começam a circular com frequência durante o dia nas mesmas ruas. E há acidentes e violências deliberadas e coisa e tal, mas não há informações possíveis sobre o destino, o município e o estado. Olha só, um veículo. Eu sei como é que é em cidade pequena. Realmente, quando aparece um veículo que ninguém conhece, todo mundo sabe de quem são os carros que estão naquela cidade, né? Ah, aquele carro ali é do fulano, aquele carro ali é do padeiro, aquele carro ali é do pessoal que trabalha na prefeitura. Todo mundo sabe. A verdade é, a cidade pequena é assim. Chegou um carro diferente, todo mundo se pergunta de quem que é. Geralmente é de algum parente, de alguém que está ali visitando e coisa e tal, e todo mundo se pergunta. Agora, que diferença faz a placa nesse caso? Para para pensar. Não faz diferença nenhuma. O carro é diferente, todo mundo sabe o que é. Quem não deseja saber ao menos a cidade ou o estado do carro que circula de forma estranha perto da escola onde seus filhos estudam? Caramba, o cara quer ferrar você com burocracia no Brasil inteiro, porque ele acha que, mudando o nome da cidade, vai dar alguma informação adicional sobre o carro que pode estar circulando de forma estranha. Repara como é que eles apelam ao medo, né? É lógico, todo mundo tem medo, todo mundo tem preocupação com as suas crianças, com seus filhos na escola, né? Aí o cara apela para isso para botar uma medida que não vai adiantar nada. Ah, beleza, olha só aquele carro que raptou o Zezinha de Piracicaba. E aí, o que adiantou a coisa? Porra, se você tem a placa do carro, você anota e isso que vai dar início à perseguição criminal do cara. Não tem outra coisa. Que diferença faz a porcaria do nome da cidade? Só vai servir para dar para preconceito, né? Porque tem muita briga de cidade aí no interior do Brasil. Uma cidade não suporta o pessoal da outra cidade e aí querem ver o carro com o nome da outra cidade vai ficar marcado e coisa e tal. Caramba, um absurdo isso. O cara apelando para o medo é sempre esse o jogo do Estado. Apelam para o medo para tentar botar uma lei que não vai resolver o problema que eles estão supondo resolver. É lógico que não vai mudar nada. Antes era assim e o pessoal fazia do mesmo jeito e não mudava nada. Enfim, e agora também não vai adiantar nada, mas vai gerar custo para um monte de gente. Vai gerar oportunidade de propina para os guardinhas, para os guardinhas multar você. sempre dá jeito, né? Sempre é jeito de ganhar mais dinheiro. Essa é a função do Estado, no final das contas. Não está aqui para facilitar a sua vida, não está aqui para resolver problema nenhum. É só para botar medo na sua cabeça e com isso tentar tirar mais dinheiro de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99